Salve rapaziada do canal Bom dia, boa tarde aí, boa noite Minas horas 17 aqui na voz Hoje eu vou tá liberando aqui pra vocês O download do braço que eu tinha falado no último vídeo aí rapaziada Calma aí Então rapaziada é um vídeo bem rapidão Só vou deixar o download do braço aqui pra vocês Vou abrir aqueles meus M aqui Manda só véi bichão Só que com o pai daqui Manda o chave no chat Agora rapaziada Vou ter que passar esse vídeo rapidão rapaziada Ó O braço vai vir assim rapaziada Tá ligado Só que aí você vem aqui ó Tá vendo sua boleta melhor aqui no canal Aperta aqui Vai no tattoo Tattoo Aperta aqui no Facebook Tem ADD Aí vai ter essas duas texturas na pasta do braço Aí você aperta aí nesse tattoo Aperta ok Aperta ok Aperta ok Aqui vai em sangue No seu Sing Sei lá, não fala isso em inglês né Aí aperta aqui Aperta ok Só pôr na moto E depois tetsurizar lá no TXD E aí nós rapaziada Tá o download aí Passa lá no blog do Will Só moto pesada 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 mesmo aqui ó Que rapaziada WLS3D rapaziada Deixa o link na descrição Só o modo pesado Pra ver se é fraco Passa lá E aí nós rapaziada Tamo junto Tô Ah manda um salve aqui pra geral Calma aí Manda um salve pra Vitória E aí E aí Que a gente vai acabei E aí nós rapaziada Passa lá no canal do Will Que vai ter o primeiro link Da descrição aí E aí E aí nós abraçamos Tamo junto Fica com Deus aí Tchau 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 Tchau